Centenas de bilhões de reais jogados no lixo e o governo quer retomar esse projeto. E mais do que isso, os escândalos de corrupção envolvendo essas obras. O que que faz o presidente da Apex, Jorge Viana do PT? Diz que o agronegócio brasileiro é responsável pelo dano ambiental do Brasil. Denigre o agro brasileiro pra investidores estrangeiros? É uma insanidade. O sujeito recebe dinheiro do pagador de imposto pra isso. Quer que o juro diminua? Para de gastar. Corta na carne. Mas não. Quer que o juro diminua? Mas aumenta salário de deputado. Aumenta salário de ministro do Supremo. Aumenta salário de PGR. Aumenta salário do presidente da república. A Câmara dos Deputados aprovou um teto. Pra quem não sabe, a Constituição tem o teto do máximo que o servidor público pode receber, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. A Câmara dos Deputados votou e aprovou um teto especial, específico, maior, pra quem é diplomata ou militar e tá exercendo missão fora do país. O que é absolutamente absurdo. Antes, a gente tinha cerca de 800 diplomatas ou militares fora do país, que entravam no chamado abate-teto. Ou seja, tinham um salário que estava acima do salário de ministro do Supremo, e portanto esse salário era cortado e voltava pros cofres públicos. Após a aprovação dessa medida provisória, que foi editada ainda no governo Bolsonaro, quatro diplomatas apenas vão entrar no abate-teto. Ou seja, a gente tá dando um benefício pra mais de 800 pessoas que estão nos representando fora do país e que vão poder receber em números absolutos, em reais, mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, foi anunciado que o governo quer retomar o chamado PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, que pra quem não se lembra foi um desastre na infraestrutura brasileira. A gente não teve rodovia, a gente não teve ferrovia, a gente não teve porto, aeroporto, pelo contrário, a gente teve foi obra parada, superfaturamento. Lembra do trem bala? Daquele trem bala do governo Dilma que ia ficar pronto pras Olimpíadas? Pois é, também anunciaram que agora vai. Vocês acreditam que vai? Pois é, discurso é sobre isso e acompanhem aí. Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente Pompeu de Matos, senhores deputados, senhoras deputadas. Foi anunciado recentemente que o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, vai retomar projetos que fracassaram fragorosamente nos seus governos anteriores. Um deles é o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que, na sua primeira versão, gastou 444 bilhões de reais e, na segunda versão, 796 bilhões de reais. só 50% das ações do PAC-1 foram concluídas, ou seja, metade, mais de 200 bilhões de reais foram jogados na lata do lixo e do PAC-2 apenas 52%. Ou seja, mais uma vez, praticamente metade do dinheiro investido, centenas de bilhões de bilhões de reais jogados no lixo e o governo quer retomar esse projeto. E mais do que isso, os escândalos de corrupção envolvendo essas obras. O aumento médio do custo e do prazo de entrega nas obras do setor de transportes foi de 46% no setor das obras do setor de transporte e 89% no setor de energia. Ou seja, a maior parte das obras custaram mais do que o projeto original e demoraram mais para serem entregues, e metade das obras sequer foram entregues. E agora o PT quer fazer uma terceira edição desse filme de assalto de dinheiro público para financiar obras que nunca vão terminar ou que vão terminar a um preço maior e a um tempo maior do que aquele que foi prometido anteriormente. Também dizem que vão retomar o projeto do trem bala. Quem se lembra do projeto do trem bala no governo Dilma, que era para ficar pronto para as Olimpíadas, para as Olimpíadas. Era para ter ficado pronto a tempo dos turistas virem ao Brasil e pegarem o trem bala e o governo quer retomar esse projeto que não foi capaz de entregar em mais de uma década de governo. E querem nos fazer acreditar que investir dinheiro público nesse gargalo de agora vai fazer com que a obra saia. Aí eles dizem, não, mas incentivar o PAC é para aumentar o PIB. O estudo demonstrou que o impacto entre 2007 e 2014 foi de 0,89% a 1,45% do PIB. Absolutamente incompatível com a quantidade de dinheiro que foi investido. Mas, para além disso, senhor presidente, um representante da Apex, o petista Jorge Viana, foi para a China falar com empresários. Qual é o papel da Apex, em primeiro lugar? É vender o nosso país. É mostrar que o Brasil é um bom país para receber investimentos. Esse é o papel da Apex. É fazer com que o Brasil receba investimento de fora. Pois, muito bem, o que faz o presidente da Apex, Jorge Viana, do PT, diz que o agronegócio brasileiro é responsável pelo dano ambiental no Brasil? denigre o agro-brasileiro para investidores estrangeiros? Como é que uma agência que foi feita para trazer investimento para o Brasil fala mal do Brasil quando vai trazer investimento? É absolutamente inaceitável. E com uma mentira ainda. Não é o agronegócio responsável pelo desmatamento ilegal. É madeira ilegal. É venda de madeira ilegal. Muitas vezes compradas por esses países desenvolvidos que colocam o dedo na cara do Brasil para dizer que a gente não preserva o nosso meio ambiente. A nossa energia é mais limpa do que a deles. As nossas matas estão mais protegidas do que as deles. E se eles parassem de comprar madeira ilegal do Brasil, o nosso desmatamento também diminuiria. Mas não. Em vez de defender esse posicionamento do Brasil sustentável como é, do Brasil responsável como é, o presidente da Apex vai para fora dizer que o Brasil é um país que destrói o próprio meio ambiente. É uma insanidade. O sujeito recebe dinheiro do pagador de imposto para isso. Isso é inaceitável. É inaceitável. Mas o grande inimigo do governo é o Banco Central. Ah, o Banco Central é malvado porque a taxa de juros está muito alta. Vamos lembrar que no governo Lula a taxa de juros já chegou a ser de 25%? Vocês já pararam para pensar um pouco disso? É engraçado, né? Vocês nunca pararam para pensar no que já aconteceu nos governos passados. A taxa de juros do governo Lula já foi de 25%, sem autonomia do Banco Central, com ele podendo nomear quem ele quisesse para o Banco Central. Mais do que isso, no G20, o Brasil foi o país que mais teve redução de inflação graças ao Banco Central. Quer que o juro diminua? Para de gastar. Corta na carne. Mas não. Quer que o juro diminua? Aumenta, mas aumenta salário de deputado, aumenta salário de ministro supremo, aumenta salário de PGR, aumenta salário do presidente da república. Quando um sujeito empresta o dinheiro e vê você fazendo a lição de casa, e vê você fazendo reforma, ele vai emprestar mais barato. Agora, quando um sujeito te empresta o dinheiro e vê você enchendo a cara e gastorrando todo o seu dinheiro com cachaça, é óbvio que ele vai cobrar mais. E é isso que acontece com o Brasil hoje. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu pessoalmente sou a favor do texto original da medida provisória e acho que faz todo sentido para a representação diplomática ter este ajuste. Porém, no relatório, o relator inseriu um dispositivo que permite com que o salário das representações fora do país, tanto diplomáticas como militares, furem o teto constitucional de remuneração. E isso é absolutamente prejudicial para o país. Inclusive, já há um acórdão do Tribunal de Contas da União contra se estabelecer fora do teto de remuneração, ou seja, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de quem nos representa fora do país ou está em missão militar fora do país. A recomendação do Tribunal de Contas da União é de que, sim, haja um ajuste em relação à moeda estrangeira, mas que ele continue recebendo a indenização por exercer essa atividade diplomática ou militar fora do país, mas que isso esteja dentro do teto constitucional de remuneração. Justamente por isso estou colocando agora o meu posicionamento contrário, porque acredito que nós, deputados, os senadores, os ministros do Supremo, todos devem se submeter ao teto constitucional de remuneração. Esse artigo inserido pelo relator é o artigo 50A, salvo engano, que é justamente esse que permite com que o sujeito, simplesmente por estar morando, representando o país fora, ou em missão militar fora, possa receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal num país já tão pobre, num país já tão desigual, num país que já cobra tanto imposto e que já paga tanto, para uma minoria tão limitada de, seja elite política, seja elite judiciária, seja elite do Ministério Público, seja o funcionário, o servidor público federal que já se encontra no abate-teto. Hoje nós já temos de representação fora do país mais de 600 pessoas que estão no abate-teto. Se a medida provisória for aprovada com esse texto, apenas três pessoas que estão nos representando fora do país estarão no abate-teto. Ou seja, nós estaremos pagando a mais para 600 pessoas que receberão mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal acima do teto estabelecido pela Constituição Federal. Justamente por isso, me posiciono, contrariamente ao texto da medida provisória proposto pelo relator. Obrigado. 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 Obrigado.